No último dia 16, quando tentava frustrar um assalto na localidade do Mereto, o cabo da polícia militar Edmilson Timbira foi baleado e morto por um indivíduo que tinha tomado em assalto uma bicicleta de um popular. A vítima fatal Edmilson Timbira e o acusado do assalto foram levados para o hospital Valfredo Gugel. Quando somente agora é que Fábio Bezerra da Silva foi liberado pelos médicos que estavam lhe atendendo naquele hospital e foi conduzido aqui para a sétima delegacia de polícia, onde nesse momento está sendo interrogado pelo delegado Antônio Salles Júnior desta delegacia distrital. Nós vamos entrar aqui na sala do delegado Antônio Salles Júnior e vamos conversar com o Fábio Bezerra, que acaba de ser interrogado. Tenha licença, doutor. Fábio Bezerra, este rapaz que aqui está, que foi conduzido agora há pouco por policiais militares do hospital Valfredo Gugel, onde encontrava-se internado desde o dia 16. Fábio, você disparou dois tiros contra o cabo Edmilson da polícia militar, cabo Timbira. Disparei. Como é que foi tudo? Eu vinha na bicicleta, aí ele pegou e mandou parar. Aí na hora que eu parei, aí ele pegou e foi logo disparando. Deu três disparos. Na hora que deu os três disparos, na hora que eu caí, dei dois disparos nele. Fábio, levanta um pouquinho, por favor. Fábio está aqui, foi cirurgiado também e acaba de chegar do hospital. Fábio, primeiro o PM deu voz de prisão quando você respondeu com fogo? Deu voz de prisão, ele. Aí você respondeu a balas? Foi. Dois tiros você disparou? Foi. E logo depois, o que é que você fez? Depois saí caminhando, saí caminhando e pedindo pelo amor de Deus que ele ajuda, pedindo ajuda, pedindo ajuda, senão eu ia morrer. Quem lhe socorreu? Foi uma vítima lá da casa. A própria vítima que lhe socorreu? Foi uma pessoa. Um popular que se encontrava no local? Foi. E quem foi tua vítima? Quem foi a minha vítima? Duas vítimas, uma vítima fatal, que foi o cabo da polícia militar, o cabo de Timbira. E também um rapaz que você tinha tomado uma bicicleta em assalto. Quem era essa pessoa? Não conheci ele, não. Onde foi o assalto? Foi lá na Cidade Nova. E quantas passagens pela polícia? Segunda. Segunda passagem é essa? É. Não foi processado anteriormente? Não. Preso anteriormente por quê? Por causa de briga. De quem a arma que você praticou o crime? É a do meu irmão. Você pegou a arma com autorização dele ou não? Não. E cadê essa arma? A arma está aí. Aqui na delegacia? Tá. Você pediu para que alguém fosse deixar essa arma em sua casa? Pedi. Pediu para quem? O Marquinhos. Quem é Marquinhos? O Marquinhos lá do Merito. É outro indivíduo que tem passagem pela polícia? Não sei dizer não. Você é viciado? Isso não. Praticar rouba há quanto tempo? Nenhum tempo. E essa bicicleta que tomou em assalto? Foi. Por que foi que você fez isso? Eu estava na fraqueza, estava sem dinheiro. Aí eu fui obrigado a fazer isso mesmo. Arrependido pelo que prometeu? Estou. Com medo da família da vítima? É. Vejam só, aqui está a cirurgia. Fábio, abre aqui, por favor. A cirurgia, um disparo de arma de fogo, quando o cabo da PM tentava reagir na tentativa também de frustrar um assalto que estava sendo praticado pelo Fábio. Olha aqui, na região abdominal, essa cirurgia toda, aqui também foi bala. Foi. Três tiros, aqui, aqui, e esse corte todo. Foi, e aqui pegou aqui também. Bem, por sorte, não morreu. Ele está aqui na delegacia. Nós vamos conversar com o delegado Antônio Salles Júnior, que acaba de interrogar o Fábio Bezerra. Doutor, qual será o procedimento da polícia agora em relação ao Fábio? Veja bem, eu tenho 30 dias para concluir o inquérito policial, mas devido, entende, se tratar de uma ocorrência de natureza grave, está certo? Eu deverei concluir o inquérito ainda hoje ou, se possível, amanhã e encaminhá-lo para a justiça. Será liberado, então, depois das declarações prestadas aqui no 7º Distrito Policial, ficando à disposição da justiça, porque, no menor tempo possível, esse inquérito será remetido à primeira vara criminal. Com imagens de Hernani Alves, com apoio técnico do Paulo Barreto, da 7ª Delegacia de Polícia, Inaldo Farias, para o Patrulha Policial.